Amigos, minhas amigas, boa noite. Excelente, maravilhosa, magnífica notícia aconteceu no Flamengo. Covardia que alguns jornalistas estão fazendo com o Mengão. Flamengo acerta tudo com o Lyon, aceita tudo que eles pedem, mesmo assim ainda não fecha com o Thiago Mendes. Atlético Mineiro, Fluminense, Cruzeiro se unindo ao Flamengo. Tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga, pra você, a partir de agora no canal Flamundi, que estamos chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você, humilde o mente que não é inscrito no canal, botão vermelho aí embaixo, inscrito e inscreva-se. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo, deixa teu like, ao menos um likezinho aí pra gente, e ative os sininhos das notificações. Vou começar, claro, pela maravilhosa, pela excelente, pela magnífica notícia, assim como eu falei. Isso mesmo, vocês irão entender agora, é que o vice-presidente jurídico e financeiro do Flamengo, Rodrigo Tots, viajou para Portugal. E aí, Flamundi, é pra contratar jogador? Não. Se fosse pra contratar jogador, ele não precisaria ir até Portugal. Ele está indo para viabilizar várias documentações e várias situações para um sonho que o Flamengo está concretizando e que a qualquer momento baterá o martelo e fará Temos o nosso primeiro. Fala logo, Flamundi! É isso mesmo, meus amigos. É do Clube Regatas Flamengo no exterior, na Europa. O Flamengo tem um grande sonho de ter um clube na Europa. E então, o Rodrigo Tots já viajou porque o Flamengo está muito perto desses sonhos tornar realidade. Isso mesmo. Terá um outro Flamengo. Como assim, Flamundi? É isso, meus amigos. Igual existe o New York City. Existe o Manchester City. Igual existe o Red Bull Bragantino. Igual existe o RB Light. Então, dessa forma, o Flamengo também terá a sua marca na Europa. Ainda não se sabe se o Flamengo montará um clube do zero falando que é Flamengo ou se pegará algum clube lá, talvez assim, como se fosse aqui um sei lá, um Volta Redonda lá da Europa, como se fosse uma Ponte Preta lá da Europa e vai fazer que nem o Red Bull fez com o Bragantino. Vieram o Red Bull, se uniram ao Red Bull Bragantino agora o Bragantino é Red Bull Bragantino. Então, cara, e isso é muito importante muito necessário e o Zante expira fica maluco! Já pensou o Flamengo cumprindo na Europa? O Zante, expirado. Já pensou o Flamengo daqui uns uns 10 anos, 8 anos disputando a Champions League? É inspirado! O Zante expira! Já pensou o Flamengo ganhando uma Champions League na Europa? em euro, bufum, em euro, de dinheiro! Gente, os Zantes piram! Fica maluco! Doido! Só que o mais importante é dar rodagem aos jogadores. Por quê? O que o Red Bull faz? O que o Red Bull faz? Ele sempre investe em jovens jogadores. Isso mesmo acontece no Flamengo que você pode fazer o seguinte vários jogadores quando eles fazem 20 anos e não são aproveitados pelo profissional do Flamengo eles ficam aí, adeus dará uns são vendidos, outros são emprestados o Flamengo tendo um clube na Europa já pode mandar esses jogadores pra lá e lá eles vão disputar os campeonatos europeus talvez se for em Portugal um campeonato português e enfim, vai ter sucesso vai ter visibilidade vai ter vitrine vai fazer uma grana nesses jogadores cara, então isso mesmo Rodrigo Totes já viajou pra Europa para viabilizar cara, essa notícia magnífica essa notícia extraordinária essa notícia maravilhosa que está pertinho de se concretizar que é o clube de regatas Flamengo na Europa parabéns cara, parabéns quando é parabéns eu dou parabéns que notícia maravilhosa foi essa parabéns ao clube de regatas o Flamengo agora vamos falar de covardia que jornalistas estão fazendo contra o Flamengo isso mesmo hoje o Brasil se tornou bicampeão olímpico de ouro ganhou uma medalha de ouro venceu a Espanha por 2 a 1 e ao terminar do jogo alguns jornalistas maldosos começaram a falar um monte de besteira falando que o Flamengo vacilou de ter liberado o Pedro que o Pedro está chateado que o Pedro está o Flamengo cara gente gente ó gente cara só para você ver no momento de alegria vocês queriam colocar tristeza o Brasil acaba de ser campeão olímpico campeão olímpico no jogo duro em cima da Espanha e vocês queriam colocar caos no Flamengo o Flamengo é tão grande é tão gigante que até umas olimpíadas ele para rapaz em vez de vocês comemorarem a prata o ouro do Brasil em vez de vocês der o parabéns para os jogadores que estão lá vocês estão querendo colocar caos no Flamengo colocar o Pedro contra o Flamengo cara o Flamengo não liberou o Pedro se eu aqui no Canal Flamundo eu falei eu liberaria eu liberaria porque o jogador reserva ele é reserva no Flamengo eu liberaria mas o Flamengo não quis liberar eu direi que o Flamengo o Flamengo pagou 90 milhões de jogador cara o Flamengo libera se quiser o Parísio Agemano liberou o Marquinhos e vocês não estão lá colocando caos o Parísio Agemano liberou o Neymar e vocês não estão indo lá colocar caos o Real Madrid não liberou o Vinícius Júnior e nem o Rodrigo vocês estão indo lá colocar caos o Palmeiras não libertou o goleiro Everton e vocês não estão indo lá colocar caos agora para cima do Flamengo querem colocar caos cara vai curtir a medalha tá vendo isso aqui igualzinho isso aqui dourada dourada vamos ser felizes para com essa covardia colocar o jogador contra o Flamengo sim o jogador queria ir mas não foi e daí vida que segue bola pra frente agora vocês estão querendo colocar o que ele contra o inimigo o Flamengo é inimigo dele cara e a gente sabe que jornalistas são se continuar aqui nós vamos dar nomes tá nós vamos dar nomes sim para torcida do Flamengo começar a marcar vocês todos em redes sociais 40 milhões de torcedores começar a marcar vocês nas mídias sociais para vocês ver quanto é bom jogar contra torcida do Flamengo não se mexe assim não torcida do Flamengo é 40 milhões de torcedores vocês abrem o olho de vocês seus covardes porque não é assim que a banda toca não beleza estamos de olho estamos de olho ligadaço em vocês beleza falar agora meus amigos de Fluminense Atlético Mineiro e Cruzeiro unindo ao Flamengo outra coisa também que é uma sacanagem porque não aliás deixa eu explicar por parte o Fluminense o Atlético Mineiro e o Cruzeiro também entraram ao STJD pedindo torcida no jogo e conseguiu tanto o Atlético Mineiro quanto o Cruzeiro conseguiu 30% dos torcedores o Fluminense também conseguiu igual o Flamengo conseguiu vai ficar de acordo com a federação do Rio de Janeiro eles liberam quanto eles querem liberar já em Minas já falou assim 30% pro Galo 30% pro Cruzeiro só que é é é o engraçado disso tudo é que a imprensa Tietê pra quem não sabe o que é a imprensa Tietê a imprensa paulista eu não vi nenhuma nota eu não vi nenhuma nota do Palmeiras eu não vi nota do São Paulo eu não vi nota do Corinthians eu não vi nota da imprensa gaúcha eu não vi nota até do Red Bull Brantino que colocou nota falando que o Flamengo tava passando por cima dos limites que o Flamengo tava querendo ser mais que é todo mundo que tem que ser pra um tem que ser pra todos vai soltar notinha não contra o Atlético não tem notinha contra o Cruzeiro não tem notinha contra o Fluminense então a nota de vocês é só contra o Flamengo será por que sabe por que vocês acreditam que o Flamengo já é um time rico hoje o futebol brasileiro cada dia mais com as finanças e ordens e se começar a colocar a torcida vai encher o estádio vai ter bilheteria e vai ficar mais rico ainda será que vocês acham que o time do Flamengo é muito bom é acima da média é o melhor time do time brasileiro e com o décimo segundo jogador que é a torcida vai ficar imbatível a verdade é que não tem lógica porque quando o Flamengo pediu a STJD vocês bateram em cima falaram que o Flamengo tá quebrando acordo falaram que o Flamengo tá querendo ser antiético antiético falavam bonita é antiético agora com o Atlético Mineiro com o Cruzeiro e com o Fluminense não tem notinha cara o futebol brasileiro é todos contra o Flamengo eu já falei eu continuo falando e é a verdade são todos unidos contra o Flamengo é meio a meio ou você ama o Flamengo ou você odeia e metade do Brasil odeia o Flamengo é incrível isso não teve nota não teve notinha não teve notinha não foram na imprensa soltar nota não teve nota no Twitter não teve nota no Instagram repudiando o pedido do Fluminense do Galho do Cruzeiro ao STJD que nem fizeram contra o Flamengo engraçado isso meus amigos agora vamos falar de Flamengo aceita o que o Lyon pediu isso mesmo é que o Lyon queria que o Flamengo aceitasse a tal da obrigação de compra e o Flamengo aceitou a obrigação de compra mas não fecharam ainda porque o Thiago Mendes o Lyon quer vender o Thiago Mendes Flamengo 1 milhão de empréstimo por um ano e mais 10 milhões por obrigação de compra depois de um ano pois bem o Flamengo quer dar 1 milhão e mais 9 depois de um ano e já descontar isso 1 milhão do empréstimo totalizando assim os mesmos 9 então eles não querem cara e você sabe essa jornada do Marcos Braz lá e do Bruno Espindo a janela só fecha é 31 ainda vai durar e muito porque não está nos planos o Lyon o Thiago Mendes não é a primeira opção do Lyon para vender para o Flamengo o Kennedy não é o Chelsea não é a primeira opção do Chelsea para vender o Kennedy para o Flamengo porque o Flamengo está sem grana o Flamengo está querendo levar no pago depois tanto é que hoje o Lyon fez um amistoso o Thiago Mendes foi titular do Lyon o Kennedy está jogando também no Chelsea só que pelo menos o Chelsea já disse que não conta com o Kennedy já o Lyon não disse que não conta com o Thiago Mendes o Lyon quer sim o Thiago Mendes o que acontece é que o Thiago Mendes que quer vir para o Flamengo quer ter um problema com o Peter Bos e ele quer sair ele quer sair do Lyon ele quer sair do Lyon até bater no pé quer sair quer sair quer sair do Lyon mas não o Lyon que quer vender é ele que quer sair então cara esse impasse ainda continua eu acredito que essa jornada do Marcos Braz do Muniz vai durar ainda no mínimo mais uns 10 dias lá na Europa ou mais a verdade é que até o momento o Flamengo não comprou ninguém vendeu vendeu o Rodrigo Muniz também está fazendo coisa linda o clube de regatas Flamengo na Europa lá tanto é que o Rodrigo Totes foi para lá para ver essas situações enfim mas contratar que é bom até o momento nada beleza meus amigos minhas amigas na noite de sabadão foi isso canal Flamengo deseja você e a sua família um ótimo um ótimo final de semana que Deus possa abençoar que Deus possa abençoar o teu lar e a tua casa e não se esqueça do principal Miguel é show mas Deus é lá becha te kun i